Muito bom dia. Bom, esse ano de 2016, nós estamos entendendo que vai ser um ano de muito trabalho e nós estamos focando muito em treinamento do agente de viagem. Nós temos aí uma perspectiva de treinar entre 8.000 e 8.200 agentes de viagem durante um ano, fazendo treinamentos locais dentro da própria GTA, também como fazendo treinamento em parcerias com hotéis, com resorts, basicamente no Brasil inteiro. Com a nova entrada da regulamentação da SUSEP, nós temos algumas obrigações de seguros e temos também a obrigação de colocar para existência em todos os planos. Então, nós temos aí um planejamento estratégico grande para produto, deixar esses produtos com coberturas maiores, com coberturas de pré-existência também maiores. Temos um planejamento de colocar cancelamento, basicamente por qualquer motivo que o passageiro possa ter, dando um pouco mais de robustez nos planos sem, evidentemente, aumentar custos para o passageiro final, que é o mais importante.